Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu anda pelo vale da sombra da morte, não. Temerei mal nenhum. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Dá-me a vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 91 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com suas penas e Sob as suas asas Estará seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustará do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia Caiam mil ao teu lado E dez mil À tua direita Tu não serás atingido Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímprios Pois disseste O Senhor é meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à sua tenda Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares nalguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Na sua angústia eu estarei com ele Livrá-lo-ei e o glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Os nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra e glória Hoje Amanhã e sempre Amém